Música Vamos dar início a nossa segunda videoaula da semana e nós iremos fazer o oitavo golpe do segundo Kyu do Gokyo, que é o Ushimata. Iremos fazer a movimentação do Ushimata. Ketsuke Rei Vamos então fazer o alongamento. It Ni San Shi Go Ro She Hat Kyu Jiu Segura embaixo. It Ni San Shi Go Ro She Hat Kyu Jiu Em cima. It Ni San Shi Go Ro She Hat Kyu Jiu It Ni San She Go Ro She Hat Kyu Jiu It Ni San She Go Ro She Hat Kyu Jiu Mão na cintura. It Mi Mi San Mi She Go Ro Ro She Hat Kyu Jiu Jiu Girando It Mi San Shi Go Ro Ro She Hat Kyu Jiu Volta. It Mi San Shi Go Ro She Ro She Hat Kyu Ro Jiu 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 Muito bem. Então, vamos fazer a movimentação do Ushi Mata. Faz o Kumikata, Ushi Mata. Nós iremos dar um passo com a perna direita à frente. Girou. E essa perna vai pegar por dentro da perna do amigo Ushi Mata, você pega por dentro, levantando a perna aqui. Então, serão três passos, né? Na verdade, dois para frente. Um, dois, no terceiro pega no Ushi Mata. Vamos fazer dez vezes do lado meio e dez vezes do lado redalho. It Ni San She Go Bro She She Heart Heart Q Jiu Troca o Kumikata, agora do lado redalho. Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Dez Dez Essa foi a movimentação do Ushi Mata, o oitavo golpe do segundo Kyu do Gokyo. Quem A A A A Tchau, tchau